Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Gente, que casa maravilhosa. Hoje eu estou no condomínio Velas da Marina, em Capão da Canoa. Um dos condomínios mais luxuosos aqui do nosso litoral. E essa mansão, gente, ela tem algo diferenciado. Além de ser um condomínio luxuoso, ela é na frente de uma praça. Olha que praça mais linda, olha que playground maravilhoso. Aliás, como é que fala a sua cidade? Playground, pracinha, parquinho. Aqui a gente chama de praça. Às vezes a gente chama de pracinha. Porque tem um nome carinhoso. E olha essa fachada aqui, gente. Eu vou te mostrar essa casa. Ela tem 400 metros de área construídas. São cinco suítes, gente. Mobiliada, está ficando pronta a decoração dela. Ela tem piscina, o terreno dela tem 450 metros. Vai de rua a rua. Tem acesso pela outra rua. Eu vou te mostrar. Você vai se apaixonar por essa casa. Vem comigo conhecer essa mansão que está ficando pronta. Você vê primeiro aqui no canal. Então, chega aí, gente. Vamos lá conhecer detalhe por detalhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que tem em volta da praça, tá bom? A fachada dela é uma fachada contemporânea, imponente. Que mistura concreto, as cores mais escuras, com a madeira clara, vidro. E o próprio layout dela de vidro dá uma sensação muito legal. Muito top. aberta, amplitude, clara, iluminada, pé direito alto, o lustre, combinando com aqui, esse abacaxizão, vamos dizer assim. Isso aqui se chama canariense, gente. Combinando com essa canariense maravilhosa aqui. Aqui nós temos, gente, um hall de entrada do sucesso. Nós vamos entrar nele agora aqui, gente. Aqui são todas dormentes de concreto. Então, sem demora, vamos entrar na sua casa maravilhosa. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua casa na praia de Capão da Canoa. Gente, que casa maravilhosa. Então, eu vou encostar a porta aqui, pro som até ficar um pouco melhor. Aí, olha só, gente. Aqui o living da casa. Toda a casa aqui embaixo é piso porcelanato polido, gente. Um por um aqui, gente. Piso lindíssimo. Parece um vidro maravilhoso. Nós temos uma lareira aqui, ecológica, a álcool. A lareira toda revestida de São Gabriel Preto, a tela em cima. Vamos mais perto que eu vou te mostrar. E no meio da lareira ali, gente, a gente tem uma outra pedra. Esse aqui, eu acho que é o Via Láctea, gente. Isso aqui é uma porcelanataria. Então, gente, olha que linda essa pedra, rajada. Olha que linda. No meio da sua lareira. A televisão vai aqui. Aqui é a álcool, a lareira. Então, aqui, gente, olha que living maravilhoso. Olha quanto espaço tem aqui. Duas poltronas lá. Cabe quatro pessoas aqui, mais duas aqui. Olha que legal esses puffs de centro aqui, gente. Maravilhoso, né? Lindo demais essa casa aqui, meu cara. Eu não cheguei a falar o preço dela. Eu vou deixar o preço dela lá para o final, para você se surpreender com o preço dessa casa aqui. Gente, é um preço quase dado, vamos dizer assim, né? Quase dado. É um preço muito bom, gente. Pelo que oferece essa casa aqui, é maravilhoso. Olha só o panorâmico aqui, gente, do living. Como eu falei, pé direito alto, vidro, gente. Então, aqui é leste. Aqui é a posição dela. E pega o oeste, só da manhã e só da tarde, praticamente em toda casa. Aqui, como não poderia faltar, a gente tem uma mesa de bilhar. Todo bom gaúcho tem uma mesa de bilhar. E essa aqui, gente, então, está aqui para você usar ela, abusar da sua sorte e fazer várias bolinhas. Aqui, à minha direita, a gente já tem uma mesa de centro, um quadrinho. Olha o tamanho da taça para tomar vinho aqui. Nossa. Nenhum encostar gigante, né? Olha essa aqui. Isso aqui é para tomar Coca-Cola, né? Uma Coca-Cola geladinha com bastante gelo, né? Olha só, gente, vem cá. Aqui nós temos mais uma outra sala de estar. Mais uma lareira revestida com São Gabriel Preto ali também. Ela também tem espera, vai ser colocado, né? Um sistema para lareira ecológica a álcool, né, gente? Tem gente que gosta de álcool, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de botar lenha, de fazer o fogo. Olha, eu vou dizer para você como homem, nada é melhor que a sensação de você fazer o fogo. Porque não é fácil. Aí depois que você faz, você não deixa apagar. Que leva um tempinho para fazer fogo, né? Quem concorda comigo, os homens aí, né? Eu sei o que as mulheres fazem, que pega fogo na hora ali. Olha só, então aqui tem um segundo Living Star. E olha que linda aqui a parte de trás, meu cara. Olha só. Uma piscina. Nós temos aqui um deck molhado. Para você botar suas cadeiras aqui e ficar, ó, sentadinho aqui, só curtindo. Um degrauzinho ali, ó, piscininha mais fundo. Aqui, gente, tem no meio da piscina. Olha que lindo isso aqui, gente. Aqui nós temos tipo um lounge, um fair place, eu não sei como é que chama na sua cidade. Pode ser feito uma lareira aqui, gente. Vai ficar lindo demais aqui, gente. Olha que top isso aqui, gente. Olha que lindo, saca. Esse layout. Deixa eu te mostrar, na verdade. Vem cá. O sol está se pondo lá na lagoa, atrás das montanhas. Aliás, a nossa praia é como se fosse uma ilha, tá, gente? Gente, nós estamos aqui a um quilômetro e meio do mar e aqui atrás de mim já é a lagoa e depois a serra. Olha só, gente. Que fachada linda. Maravilhosa, né? Aqui nós temos outra canariense, gente. Olha o tamanho disso aqui. Lindíssima, né? Linda, maravilhosa. Demais mesmo. Aqui toda essa piscina de concreto, gente, com pastilha, né, FGK. Se eu não me engano, não tenho certeza. Mas essas pastilhas, elas têm alguns pigmentos que são terapêuticos também. Eu vou, se você sabe, diz aí pra nós. Preciso da tua ajuda agora, meu telespectador. Aprendendo com vocês também. Vocês são bem, são demais. Olha só, aqui fora nós temos mais um espacinho aqui, gente, ó. Olha que top isso aqui, gente. Olha essas poltronas que lindas. Essas poltronas, essas capas, elas podem ficar na chuva, podem ficar no tempo. Foram feitas pra isso. Não se preocupem, tá, gente? Podem ficar aqui. O mais que pode acontecer é um passarinho vir fazer alguma coisa aí que não é muito boa, mas um paninho resolve, sai. Olha que legal essa mesinha de centro aqui, gente, ó. Toda ela de ferro com madeira. Alumínio. Olha que top. Alvanizado ainda. Lindo, né? Tem um espaço aqui, gente. Então, maravilhoso isso aqui. Eu acabei vindo pro pátio já direto. Nem te mostrei a cozinha. Agora eu vou te mostrar a cozinha. Mas, gente, olha só, nem dá vontade de sair daqui disso pra mim. Vamos fazer algo assim, ó, baseado em fatos reais. Olha só. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Chamo pra cá. Olha que top, gente. Caraca, eu tô deitado aqui. Olha que vista linda. Essa casa aí tá querendo namorar você. Tá até se piscando pra ti lá, olha só. E você não vai chamar o corretor. Que isso, gente? Chamo o corretor. Porque, deixa eu dizer pra ti, não precisa nem ter todo o dinheiro pra comprar essa casa. Olha só, gente. Olha aqui, ó. Aqui tem uma espera pra um chuveirinho, pra piscina aqui, tá? Isso aqui vai sair o concreto aqui do vizinho. Madeira, né? Vamos lá conhecer mais a casa, então. Vem cá. Olha só. Aberturas todas em PVC. Aqui nós temos os cortineiros também. São automatizados. Eu abri com controle. Você deve ter notado no começo do vídeo. Aqui uma mesa de jantar. Agora nós vamos pra mesa de jantar. Vamos falar de comida agora, né? Todo bom, gordinho. É bom pra falar de comida. Uma mesa aqui. Dez lugares. Tranquilamente. Mais quatro poltronas lá na ilha. Mais uma sala aqui com mais quatro. Oito, oito, dezoito, vinte e quatro, mais oito. Lá, gente, trinta pessoas só na parte do living fora lá fora. Fora lá na rua. Aqui, então, gente, nós estamos na cozinha. Aqui um balcão. Uma ilha de São Gabriel. Espaço pro cooktop aqui, gente. E olha que bacana isso aqui, ó. Tem muita gaveta aqui pra você estar guardando suas coisas, ó. Ó, muito espaço. Aqui vai o cooktop. E aqui, gente, olha que legal isso aqui. Algumas casas tem outras não, tá? O cara do granito, o graniteiro, o arquiteto, o dono da casa, vamos dizer assim, deixou essa pedra aqui, hein? Na pia. Olha que legal. Então você pode estar tapando aqui a pia. E aqui pra escorrer em alguma coisa, né? Tem, olha só, uns detalhezinhos aqui, uns frizz. Olha que legal isso aqui, gente. Maravilhoso, né? São Gabriel, preta essa ilha. Churrasqueira aqui, gente, muito espaçosa. Ali tem o espaço do gás pra você colocar a chapa aqui pra fazer aquele charque, aquele carreteiro, né? Que sobrou do churrasco. Maravilhoso. O entreveiro também fica muito bom. Ali as duas cubas da pia. Geladeira tá aqui, novinha. Olha os armários aqui, gente, ó. Os armários, gente, tem parte deles que são tudo em laca, gente. Ó, isso aqui é laca, ó. Alto brilhou. Ela não tá completamente pronta. Tem alguns detalhes que ainda faltam. Mesmo assim, optei por gravar, que é uma casa que tá com preço bom e uma condição boa. Por exemplo, falta os apliques das tomadas ali, entendeu? As tampinhas estão ali, faltam algumas coisas pra ser completadas. Mas a casa vai ser entregue, mobiliada e decorada, tá bom? Olha só, aqui, gente, é a área de serviço, ó. Com acesso pra rua, ela tem também bastante armários. Aqui, deixa eu ver se eu consigo ligar uma luz aqui pra você. Acho que tá sem a tomada aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ah, ligou aqui, ó. Ó, aqui tem bastante armários. Aqui também tem espaço pra você colocar um freezer. Aqui é a máquina de lavar. O tanquezinho tá ali, ó. Acesso pra rua, armários. Aquele negocinho lá, fica o junker lá dentro. Bacana, né, gente? Vamos conhecer, então, o restante da casa. Vem cá comigo, então. Então, a gente viu aqui, ela já vem com geladeira. Até eu acabei não te mostrando. Vem com uma geladeira ali. Olha que abertura maravilhosa de fora a fora da casa aqui, gente. Vista aqui pra piscina em concreto. E aqui, meu cara, olha só. Nós temos uma suíte terra que ela foi transformada e tá sendo transformada num cinema. Olha como vai ficar maravilhoso isso aqui, gente. O telão vai ali. A decoração, os detalhes aqui, tudo mais escurinho. Mais aquele clima de cinema, sabe? Aqui um sofá-cama. Pra também, tem a opção de dormir. Se você é que nem eu que, quando senta, já dorme pra ver um filme. Já a sofá-cama já tá aí, gente. Armários aqui, guarda-roupa aqui. Então, tem a sua opção. Um quarto de visita. Pode ser um cinema. Fica a sua opção. Gente, olha o tamanho do banheiro. Gigante, né? Todo de polícia natalíria. Os armários aqui também. Cor escurinha. Aqui em cima, gente, olha, espera pro ar-condicionado split. Aqui na frente dessa suíte, tem um lavabo, gente. O banheiro das visitas. Olha que legal. Aqui, gente, olha. É uma... Deixa eu ver se tem... Não, tem luz aqui. Aqui um mármore branco. Vai ser colocado numa torneira. Aqui tem uns detalhes que vai ter umas fitas de LED, uns espelhos. Muito legal aqui. Eu peguei mais ou menos a ideia deles. Não sei se você consegue imaginar isso. Quando estiver pronto, eu vim aqui de novo. Tenho que fazer a filmagem dela 100%. Olha que lindo esse livro, gente. Lembrando, 400 metros de área construída, 5 suítes. Uma delas sendo cinema. Essa sala aqui ficou linda, né? Olha. Parece uma capa de revista, meu cara. Você, o cliente, você, o proprietário. Entra lá. De lá, você já enxerga a piscina e outro lado da rua. Olha que top isso aqui. Ó, a escada toda de São Gabriel preta. Um detalhezinho aqui, gente, ó. De iluminação também. O coimão dela aqui, gente, é de vidro, tá? Com detalhe de aço também aqui escovado, ó. Eu vou te mostrar essas duas aqui de trás. Primeiro, essa aqui é a primeira suíte. Todos os banheiros são gigantes, gente. Olha o tamanho. Grande, né? Aqui é o dormitório, gente, ó. Eles estão colocando esse lustre aqui, gente. Eu não consegui ligar, então o pessoal de elétrica está terminando. Mas, cara, é lindo demais isso aqui. E eu não consegui ligar, então, esse detalhe aqui. Aqui, gente, ó. Tem um vidro no banheiro que acessa. Acessa não, né? Você consegue ver a banheira de hidromassagem que vai ter aqui. Linda. Maravilhosa. Só de imaginar esse detalhe de vidro que dá acesso para o quarto. É show de bola. Lindo demais. Aqui atrás de mim tem uma sacada que integra as duas suítees aqui de trás. Esse aqui é o close, gente. Olha que top. Eu nem apareço, né? Nem negão no escuro, só aparecem as dentes. Ai, ai, cara. Estou brincando. Estou brincando. Eu não sou tão escuro assim, ó. Parece minha mão. Olha, gente. Então aqui tem um close, todo ele espelhado, gente, ó. Com lustre aqui também. Atrás de mim está um pouco escuro. Por isso que eu não estou aparecendo. Ah, o telefone é branco que está aparecendo. Então essa aqui é a primeira suíte. Agora deixa eu te mostrar a segunda até aqui, gente. Deixa eu vir cá. Vamos lá. Olha que legal aqui a vista, gente. Está aqui, ó. Top, né? Essa casa é de novela. Vem cá. Aqui então, gente, ó. Segunda suíte. A gente tem aqui... A gente não. Não sou casado com você, né? Você tem aqui um belo dormitório, gente. Olha que legal aquilo lá, gente, ó. A cabeceira toda estofadinha. Ela é tipo um... Não é um estofado, né? Olha que legal. Tipo uma fibra. Que bacana, gente. Aqui essa janela acessa, então, a sacada que eu te mostrei lá de fora. Porque eu não tenho o controle daqui. Eu não achei para abrir para mostrar para você. Aqui também, de certo. Mas é um cilindro, maravilhoso. Aqui, guarda-roupa, gente, ó. Três portas. Esse passou. Até aqui eu não apareço. Olha, gente, ó. Apareceu sim. Vem cá. Vamos lá. Essa aqui, então, é a segunda suíte. Olha só o detalhe, gente. Duas gavetas. E até aqui, meu caro. Isso aqui é lacan. O televisor vai aqui. Maravilhoso. Ali, gente, ó. Um detalhe de espelho ali, ó. Aquele vãozinho ali. Lindíssimo. Aqui é o banheiro. Também é um banheiro que é grande, gente. Olha o tamanho dele. Grande esse banheiro aqui. Bacana. Agora, vamos para a terceira suíte aqui de cima. A quarta suíte da casa. Essa daqui. Seja bem-vindo, então. A suíte dos seus filhos ou das suas filhas. Olha só. Aqui também, de toda a parte de cima aqui, privativa, ela tem esse porcelanato que imita madeira, tá, gente? Não é vinírico. É um porcelanato que imita madeira. Aqui também tem um detalhe da cabeceira, ó. É o mesmo material, muda de cor. E aqui é MDF, gente, ó. Eu acho que aqui vai ter espelho nesses frisos aqui. Bem provavelmente. Lá, eu sei que vai ter espelho lá. Aqueles dois lá. E esse friso ali, uma fita de LED. Vai ficar lindo. Televisor vai ali. Guarda-roupa, três portas também. Agora, vamos conhecer... Não, deixa eu te mostrar o banheiro aqui, ó. Vem cá. Ó, aqui é o banheiro da quarta suíte. Lindo também. Maravilhoso. Agora sim, vem cá que eu quero te mostrar a quinta suíte, ou a quarta aqui de cima, né? Então tá, gente. Olha que linda essa daqui, gente. Ela não é a Master. A Master é aquela que tá com a luz apagada. Mas essa aqui é uma suíte lindíssima também. Ela já tem um lustre aqui. Tem mais dois lá. Olha que legal isso aqui, gente. A cabeceira também aqui. Olha que bacana, ó. Linda, 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 linda. Aqui o espaço para o televisor também. Aqui também é laca, gente. Olha que legal. Brilho, ó. Brilhoso. Aqui também duas gavetas. Essa aqui eu achei o controle, ó. Eu já vou apertar o botão para você ver. Baixando, gente. Olha que bacana. Aqui a gente tem um guarda-roupa, dois, quatro portas também. Tem LED ali em cima. Eu não consegui ligar. Faltam alguns detalhes da elétrica também. Aqui o banheiro, então, da quinta suíte. Legal, né, gente? Gente, essa casa, essa mansão tem 400 metros quadrados. Ela tá à venda mobiliada, decorada. Eles tudo a receber imóvel com parte de pagamento. Aqui no Rio Grande do Sul, se você tiver imóvel, liga pra gente que ele é muito flexível na negociação, proprietário. E deixa eu te falar outra coisa. Valor? Vamos falar de valor. Essa mansão, gente. Tudo que você tá vendo aqui. Terreno de esquina, frente pra praça, fundos de rua a rua, 400 metros de área construída, mobiliada, decorada. Não sai nada. Ainda vai ser acrescentado muita coisa aqui ainda. Facilidade na negociação. Estuda negociar o valor. Mas e o valor, Diego? Gente, essa casa aqui tá à venda por 5 milhões e 800 mil reais. Não é caro pelo que oferece, pelo terreno, por tudo que tem na casa. Se você gostou da casa, quer saber mais, quer colocar o seu imóvel no negócio, chama a gente que nós gostaríamos de te mostrar essa casa pessoalmente. E se você tem um imóvel e quer vender o imóvel, quer que aparece aqui no canal, chame aqui embaixo, tem o nosso e-mail aqui. Aguardamos o seu contato. Muito obrigado pra assistir o vídeo até o final. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te dê muita saúde, muita paz. Deus te dê sabedoria pra você ter uma ideia e prosperar muito, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus